Olá, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Também, parabéns pela sua aprovação. Ah, obrigada. Eu sou a Bruna e estou falando você pelo WhatsApp, né? Sou jornalista da Leão Grupo. Preciso informá-la que a gente está gravando e que o conteúdo será postado nas redes sociais, tudo bem? Tá bom. Então, como está o seu coração? Por que você escolheu os Estados Unidos para poder seguir o seu sonho? Na verdade, primeiramente, não era aqui. Era um outro país, no Canadá, mas há alguns anos atrás. Mas como ainda não tinha inglês, eu precisava, primeiramente, aprimorar o idioma e eu tive a oportunidade de vir para cá de férias. Foi quando eu gostei da experiência que eu tive. Voltei para o Brasil. E quando eu voltei, eu fiquei uns meses no Brasil e decidi fazer um curso de inglês aqui. No caso, em Boston. Foi onde eu morei, primeiramente. E fiz o curso, né? Me inscrevi, tirei o visto de estudante, fui para lá e concluí o meu curso. E a intenção era, depois disso, ir para outro país. Mas, aqui, eu me adaptei e aqui muitas coisas aconteceram. Minha vida mudou bastante. E me adaptei completamente ao ponto de, não, quero firmar meus passos aqui. E constituí minha família aqui. Tenho filha que nasceu aqui. E aqui estou eu. E no caso, o que mais te chamou a atenção nos Estados Unidos para você mudar de opinião, de não custar mais o Canadá e falar, não, agora, realmente, eu quero ficar nos Estados Unidos? Um ponto foi o clima. Principalmente depois que eu mudei também. Hoje eu estou em Orlando, então, o clima é muito parecido com o Brasil, né? Então, diferente de Boston, que era um pouco, era mais frio. Então, o inverno muito mais longo. Eu não tive a oportunidade ainda de ir até o Canadá. Tenho alguns amigos que moram lá, mas boa parte que está lá tem interesse em vir para cá também. Mas, aqui, assim, eu fui me adaptando. Eu me sinto segura. Ainda que tenha, né? A gente vê muitas coisas acontecendo. Mas, diferentemente do Brasil, aqui eu me sinto segura. Aqui, eu tenho... A minha filha nasceu aqui. Então, assim, ela é americana. A gente sempre quis, assim, fazer parte da cultura, aprender da cultura, não só o idioma. Então, a gente tenta, assim, viver como uma pessoa que nasceu aqui mesmo. Embora a gente não tenha, né? Nascido. Então, assim, muitas coisas. O acesso às coisas. Não só a questão de compra, né? Mas as oportunidades que são diferentes do Brasil, assim. Então, isso foi um dos motivos. E, no caso, você tem família no Brasil também, né? Tenho. Minha família toda está no Brasil, na verdade. E como foi essa situação de informar para a sua família que vocês todos estariam de mudança, que vocês começaram uma nova jornada nos Estados Unidos? É, foi difícil, assim, no começo. Então, assim, tomar a decisão de vir já foi muito difícil, assim. Não foi fácil. Eu sou muito apegada à minha família demais, assim. Na época, eu tinha um sobrinho pequenininho, que era recém-nascido. Então, até eu, assim, adiei um pouquinho a vinda para cá, porque eu quis curtir mais ele, quis estar próxima da minha irmã. Mas, na hora que eu tive convicção de Deus que era para eu vir para cá, essa convicção é aquela mesma, lá de anos atrás, que me mantém aqui. Então, assim, é por conta disso que eu decidi mudar. Ainda que cada dia é difícil, porque minha família não está aqui, eles não viram a minha filha nascer. Alguns conheceram, minha mãe já conheceu. Acho que só minha mãe conheceu. Os outros ainda vão ter oportunidade de conhecer, vão vir para cá. Então, assim, é muito duro, assim. Mas é uma decisão, assim, como eu falo, a convicção me faz permanecer aqui. Então, a sua decisão, no caso, ela foi respeitada e você foi incentivada pela sua família, né? Sim, sim. E qual forma você usa para poder administrar a sua ansiedade em relação a essa saudade? Hoje a gente tem, né, a rede, as redes sociais, o acesso às ligações, como estou conversando contigo aqui. Então, assim, eu estou sempre em contato com a minha família, sempre compartilhando as coisas aqui, as coisas da minha filha, tudo que ela tem vivenciado, cada passo, as nossas vitórias, eles estão sempre, né, celebrando com a gente. Os momentos de dificuldade, a gente também tem o apoio deles, ainda que longe, né? E aqui, assim, eu tento. Tenho alguns amigos, não muitos, mas, assim, tem alguns que eu posso contar. Tem a igreja que eu congrego, que também me dá um suporte. Então, a gente vai procurando outros meios, né? E, no caso, quais são as maiores conquistas que você já visualiza hoje, desde o tempo que você pisou nos Estados Unidos, que você conseguiu alcançar nesse novo país? Uma é a questão do idioma. Sempre foi, assim, o inglês sempre foi muito difícil para mim. Não era um idioma que, antigamente, eu me atraía, vamos dizer assim, né? Desde a época de escola, eu fazia, né? Porque era obrigada. Há anos atrás até eu optei pelo espanhol, para fazer um curso de espanhol, mas não o inglês. Mas isso foi mudando. Quando eu decidi vir para cá, eu comecei a investir nisso lá, né? No Brasil já. E aqui foi quando eu consegui aprender, assim. Não sou, assim, né? Super fluente como um americano, lógico, eu não nasci aqui. Mas eu aprendi muito. Então, assim, mesmo depois de mais velha, né? É muito mais difícil o aprendizado do que quando você vem novo, né? Mas eu consegui aprender, assim. Não tive medo de estar junto com americanos, com pessoas até de outros países, mas que residem aqui. Então, assim, eu vejo um passo muito grande, assim. Eu fico feliz de ter conquistado isso. Mas, assim, eu busquei isso também. Desde que eu cheguei aqui, é tudo em inglês. Televisão, a gente só assiste em inglês, assim. Celular, tudo é em inglês. Assim, nada é em português, sabe? Eu quis mesmo me aculturar. E também conhecer outras coisas que eles vivem, que eles gostam, comida. Mas uma das coisas foi o idioma. E hoje, assim, é o visto, lógico, algo que eu queria muito, né? E tenho buscado muito. Então, a gente sabe, né? Do desafio enorme que é isso. Mas eu quero muito poder avançar com isso a hora que eu puder estar aqui, poder abrir minha empresa e dar os próximos passos, né? Você chegou a comentar sobre a sua igreja. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre como é o seu relacionamento com a comunidade brasileira. que você já teve experiência em mais de um estado? Já. Lá em Boston, em Massachusetts, tem muito brasileiro, assim como aqui, né? Lá eu tinha... A escola onde eu estudava tinha bastante brasileiro. Então, eu tinha bastante contato com eles. Eu ia nas igrejas que eu frequentei lá, eram brasileiras também. Então, assim, eu sempre tive muito esporte, assim. Pastor, da equipe. Inclusive, passei uma situação muito difícil lá. E tive toda a ajuda deles, assim, na ausência da minha família. E aqui, eu já fui em algumas igrejas brasileiras. Mas hoje eu vou em igreja americana. Eu queria muito ter essa experiência da igreja americana. E a gente encontrou essa que eu frequento hoje, que a gente se identificou bastante. E eu queria também estar em contato com outros americanos, fazer amizade com eles. Também é uma forma de eu estar melhorando cada vez mais o inglês. Então, hoje eu estou lá. Mas tem um grupinho de brasileiro. Pequeno. Tanto que quando eu comecei a ir, eu nem sabia que tinha brasileiro. Eu achava que eu era a única. Mas aos pouquinhos eu fui conhecendo algumas pessoas. Hoje tem a possibilidade de tradução, para quem não chega e não sabe, né? Não entende nada do inglês ainda. Está no começo. E hoje, assim, eu estou podendo ajudar também. Não ainda com tradução, mas assim, simultânea, né? De um culto. Mas os brasileiros que chegam, ajuda na recepção e nesse engajamento. Porque tem muita gente vindo e que quer, gosta muito da igreja americana. Então, assim, a gente tem procurado também receber essas pessoas, né? De uma forma que o idioma não seja empecilho para eles. O que você bateu agora é muito importante. O doutor Leonardo, ele sempre fala durante as lives sobre abraçar o próprio povo, né? E você tem feito esse serviço, ajudando e incentivando outros brasileiros a também irem para os Estados Unidos e melhorarem as habilidades. Parabéns por isso. Obrigada. Eu também gostaria de saber como está sendo a sua... Como os americanos estão te recebendo? Você sente que tem um certo preconceito? Ou você sente que você é muito bem acolhida por eles? Já passei algum tipo de preconceito, dependendo da região que você está. Pode acontecer, mas nada assim... Às vezes é não entender o que eu estou falando por conta de um sotaque. Nada assim muito... Assim, que me atingiu ou me deixou, né? Abalada, vamos dizer assim. Na igreja em específico que eu estou, é por isso que eu gosto de lá, eles são muito acolhedores. Muito. Assim, eles... Assim, acho que a missão deles é o acolher. De uma forma que, assim, a pessoa já fica encantada desde o momento que ela está no estacionamento da igreja. Tem gente ali recebendo, tem gente na porta, tem gente... Eles oferecem donuts à vontade para as pessoas... Porque o donuts é da cultura deles, ou o bebo com o entiz, com a fé. Então, assim, tudo é para as pessoas que estão chegando. E a mensagem é maravilhosa. Enfim, eu tive a oportunidade agora, eu estava fazendo um estudo da Bíblia. Toda quarta hoje encerrou com eles. Então, tem um grupinho de mulheres, né? Cada gente se divide em grupos e depois se reúne todos juntos. E uma delas me chamou a atenção. Ela falou assim... Que ela gosta de ouvir... Quando ela escuta o português, ela gosta de ouvir o nosso idioma. E ela perguntou por que eu tinha escolhido aqui. Contei um pouquinho para ela. E eu falei assim... Que eu e meu marido, né? E nós gostaríamos... E a gente tenta cada vez mais se aculturar. Não só por conta do idioma, mas porque a gente vive aqui. Então, assim, a gente tem as nossas raízes no nosso país. Mas hoje nós estamos aqui. Então, a gente quer o máximo vivenciar o que eles vivem. E ela achou muito legal. Ela falou, eu espero poder contribuir sempre com as suas expectativas. Então, eu achei muito bacana. Porque, geralmente, alguns deles são um pouco mais frios. Mas ela falou algo que me chamou muito a atenção. Me deixou muito à vontade. Porque ela vê que... O inglês não é a minha primeira língua. Mas, assim, eu estou ali me esforçando. E me comunicando com ela sem problemas. E ela me entendendo. Eu entendendo ela. E eu achei muito interessante o que ela falou. Em questão profissional. Você também sente esse acolhimento dos nativos? Também. Eles veem, assim... Eu vejo que eles percebem que os brasileiros são muito batalhadores. Então, é... Dá para ver, assim, que eles valorizam isso. É diferente, assim... Talvez do próprio americano. A forma como trabalha, assim, é diferente. Então, eu vejo que eles apreciam bastante. Atualmente, eu não trabalho. Então, assim... Mas eu sei que é dessa forma que acontece. E como está sendo a experiência da sua família no geral? Do seu esposo Anderson? Da sua filha Isabelle? Como está sendo? A Isabelle, ela nasceu aqui. Ela, né... Ainda não teve oportunidade no Brasil. Ela ama aqui. Ela fala mesmo que ela é americana. Desde pequenininha, ela fala, já... Ela tem ido na escolinha. Vai alguns dias, não todos os dias. Hoje, inclusive, ela está. Depois eu vou buscar. Então, assim, ela... É o lugar dela, né? Dá para ver que, assim... E o meu marido, ele veio, assim... Eu conheci ele aqui, né? O meu atual marido. Então, assim, ele veio já... Alguns anos antes que eu. E quando ele veio, ele já veio com... Ele tinha um sonho de morar aqui. Ele tem família lá em Boston. Tem uns tios que moram lá. E alguns primos. E esses tios, né? Que vieram... Ele era criança. Acho que tinha uns oito anos. Alguma coisa assim. Os tios vieram para cá. E ele sempre falava. Não, um dia eu vou. Um dia eu vou lá morar com os meus tios. Um dia eu vou. Um dia eu vou. E quando ele teve idade... Depois de um tempo que ele teve a oportunidade de vir. Veio, passeou. Fica que nem eu. Veio, passeou. Conheceu um pouco. Voltou para o Brasil. Depois veio de novo. E daí foi quando... Não. Agora é hora de ficar. Passou suas dificuldades também. Né? Que a gente passa aqui. Mas ele continuou. Os tios moram lá, né? Em Boston. Quando a gente tem a oportunidade. A gente vai visitar sempre. E ele ama. Ele também. Assim como eu. Se aculturou. Já sabia inglês. Aprimorou cada vez mais. Se adaptou super bem. Ao estilo de vida aqui. E assim. Hoje aqui é o país dele. Ele não pensa no Brasil. Assim para um retorno. Apenas para visitar mesmo, né? Família e os amigos. Mariana. E quando você olha para o seu passado. O que mudou na sua vida. Desde que você tomou essa decisão. Ah, mudou. Muita coisa na minha vida mudou. Assim. Eu não imaginava que hoje. Que eu viria para cá um dia. Que eu iria morar aqui. Eu achava que eu ia morar lá no Brasil mesmo. Que ia ficar lá. E ia permanecer lá, né? Até por essa afinidade com a minha família. De sempre estar junto com eles. Mas eu acho que chegou uma hora que precisava cortar o vínculo. E eu vim para cá. E aqui eu passei muita coisa difícil. Eu passei por um divórcio aqui. Meu marido também. O Anderson, no caso. Ele também viveu assim. Uma situação parecida com a minha. Não pelos mesmos motivos. Mas, enfim. Eu passei por isso aqui. Algo que eu não imaginava. Que eu ia acontecer. Mas eu passei. Sem a minha família. Tive que, né? Me virar sozinha. Superar sozinha. Então, acho que isso me fez amadurecer. Muito mais. Embora tenha sido algo muito difícil. Assim. Que eu não escolhi passar. Eu vejo que foi algo que me ajudou muito. Assim. Hoje ter a convicção. Aquela mesma convicção lá do passado. Assim. Permanece. De continuar aqui. Porque eu poderia muito bem ter voltado, né? No meio do meu curso. Por conta dessa situação. E ter o apoio da minha família. Mas eu decidi que não. Que era para eu permanecer aqui. Terminar o meu curso. Seguir minha vida aqui. E aqui. Eu conheci meu atual marido. Que é o Anderson, né? A gente já está aí. Cinco anos junto. E assim. A família que a gente tem. O relacionamento que a gente tem. A Isabela foi um presente também. Que veio, né? A gente nem estava planejando. Foi no começo do casamento. Já na Lua de Mel. Olha lá. Eu já engravidei. E ela é uma bênção. Assim. Para nós. Eu vejo que é hoje. O meu casamento. E a minha família. Tudo que eu pedi para Deus. E assim. Não imaginava que eu estaria aqui morando. E assim. Mas eu vejo tão adaptado. A gente. Parece que a gente está muito mais tempo aqui. Do que a gente realmente está, sabe? Em algum momento. Você chegou a questionar a sua decisão? Ou sempre você teve essa certeza? Como foi esse processo? Olha. No primeiro ano. É mais difícil. O primeiro ano. É muito difícil. Porque. Eu sentia muita falta da minha família. Muito mesmo. Assim. E eu ficava me questionando. Será que. Foi a melhor decisão? Está aqui. Ah. É muito difícil. Eu achava que eu não ia aprender inglês. muitas horas estudando. E achava que eu estudava e estudava. E não aprendia nada. E ia tentar fazer as coisas. E tinha aquela vergonha ainda. Por não conseguir me comunicar. Assim. Com os americanos. Mas no fundo. Aquela convicção sempre batia. Não. Você está aqui. Então. Permaneça. Então. O primeiro ano é mais difícil. O segundo. Você já começa. A se adaptar mais. Aí foi no segundo ano. Que eu passei essas dificuldades. Todas que eu mencionei anteriormente. Mas que mesmo assim. Aquela convicção me fez. Não. Vou ficar aqui. Vou superar aqui. Fui. Cheguei no Brasil. Para resolver algumas coisas. Voltei. Fui umas duas vezes no Brasil. Nesse tempo. Né. Mas eu voltava. Porque assim. Não adianta. A minha convicção. Era. Eu preciso estar aqui. Mas a primeira coisa. É mais difícil. O segundo. Você já começa a adaptar. No caso. Você hoje. Se sente mais forte. E. Pelo que a gente está conversando. Eu acho que fica bem claro. Que o seu marido Anderson. E a sua filha Isabela. Te ajudaram nesse processo. De ficar mais adaptada aos Estados Unidos. Né. E conseguir seguir em frente. Porque você está montando a sua família. Sim. E agora sobre a sua vida profissional. Quais são os seus objetivos. Seus próximos passos. A sua expectativa após a sua aprovação. Então. A sua aprovação foi algo assim. Foi rápido. Né. Então. Eu fiquei muito feliz. Assim. Não imaginava que ia ser tão rápido. Só sete meses. Né. É. Foram sete meses. Eu recebi uma RFE. E a gente batalhou junto. Aí. Né. Na resposta. E foi entregue. E acho que. Alguns dias depois. Eu. Para minha surpresa. Eu recebi a carta. Né. Em casa. Não foi em aplicativo. Nem nada. Até eu estava assim. Evitava de ficar olhando. Para não ficar ansiosa. Mas. Para minha surpresa. Veio essa aprovação. E a gente ficou muito feliz. Muito mesmo. Assim. Muito agradecido. Porque já é meio caminho andado. Né. Então. Agora os próximos passos. Eu aguardar ainda. Com muita fé. E assim. Que eu tiver condições. E. E puder. Né. Ter todas as. As liberações. Devidas aqui. Eu vou abrir a empresa. Né. A empresa que eu. Que eu. Que eu montei. Então montei. Mandei para ele. Só o. O escopo. Né. De como vai ser. Mas eu vou montar a empresa. Por enquanto. São a fase de estudo. Né. De. Essa primeira fase inicial. Mas assim. Assim que eu puder. A primeira coisa. É abrir a empresa. E colocar. Né. Mão na massa. E viver isso aqui. O que você achou do seu business plan? Oi? O que você achou do seu business plan? Eu gostei bastante. É. Eles colocaram. Assim. Tudo que eu. Eu sugeria. Algumas coisas. É. Do que eu gostaria. Né. Do que eu sonho para essa empresa. Então assim. O escritório me ajudou. Né. A confeccionar tudo isso. E eu consegui. Consegui também dois parceiros. Aqui. São empresas. Já estabelecidas aqui. Que assim que eu tiver a minha. Tem interesse. Numa futura parceria. Então eles também contribuíram com isso. E eu gostei muito. Assim. Foi exatamente assim. O que eu tinha. Colocado. E os números. De acordo com o que realmente. É o mercado. Assim. Hoje eu. Estrategicamente. Estou morando num lugar. Que eu. Nem imaginava que eu ia morar. Que é a Orlando. E assim. Para a minha. A minha formação. Que é em turismo. Né. E eu tenho especialização em eventos. Aqui é muito forte. Muito forte. Eu até. Comentei com uma amiga. Quando eu fiz a faculdade. Muitos anos atrás. Eu fiz. Foi em 2003. Foi. Muito tempo. E quando eu decidi fazer. Embora eu fosse nova. Eu tinha convicção. De que era para fazer aquela faculdade. Por isso que eu falo convicção. É uma palavra muito forte para mim. Porque assim. Eu tomo decisões. Baseado nisso. E naquela época. Eu tomei essa decisão. Mas assim. Lá no Brasil. Depois de muitos anos trabalhando. Mesmo na área. Tudo. Mas às vezes a gente passa. Né. Por algumas dificuldades. Na área profissional. E eu me questionava. Será que era para ter feito essa faculdade? Será que não deveria ter feito outra? Porque o turismo lá. Oscila. Ou dependendo da região. Tem. Regiões mais fortes. E outras não. E eu ficava me questionando. E parece que hoje. As coisas fazem sentido. Assim. Hoje. Eu ter essa faculdade. Eu ter feito a especialização. Que eu fiz. Eu ter tido. A experiência que eu tive. Lá no Brasil. Tudo. Tudo assim. Se encaixou assim. E me ajudou muito. Para que hoje. Eu tivesse. Morando aqui. Estratégicamente. E conseguisse a minha aprovação. Acredito que o oficial. Ele conseguiu enxergar. Tudo isso. E tudo que eu também. Quis propor. No meu business plan. Tudo que eu almejo fazer aqui. Esse projeto. Vai clarear ainda mais. A sua mente. Sobre os seus objetivos. Então. Com certeza. Vai ser algo muito importante. Para a sua carreira. E eu também. Acredito muito. Em convicção. Acho que. Você está no caminho certo. Tudo está fluindo. Tudo está fluindo. Para você. E você está conseguindo. As suas respostas. Da forma que você merece. Verdade. Você está procurando. O caminho correto. Para realizar as suas ações. E. Como você conheceu. A Leão Grupo. A Leão. Foi assim. Quando a gente decidiu. Que. Que. Nós iríamos. Na verdade. Eu achava. Que eu não. Teria. É. Não era qualificada. Para esse tipo de visto. Na minha cabeça. Não. Não. Eu não conhecia. Não sabia. Era só do estudante. Eu. É falta de conhecimento mesmo. Enfim. Daí. Alguns amigos. Lá. Na época. Da minha faculdade. Da faculdade. Não. Do curso de inglês. Fizeram. Um outro tipo de visto. Que é B3. E eu. Na época. Não tive condições. Enfim. Eu achava que não era para mim. Quando a gente voltou. A ver. Ver isso. Eu cheguei a fazer. Consulta com o escritório. Que não foi o Leão. Fiz consulta. Porque. A gente vê. As coisas. Nas redes sociais. E. Conversei com eles. E eles me deram esperança. Foi um escritório. O primeiro que eu falei. Me deram esperança. E. Tinha o valor deles. Mas assim. Foi um primeiro escritório. A gente não queria fechar. Assim. Com o primeiro. Nesse meio tempo. Eu conheci. Algumas pessoas. Que já tinham aplicado. Com a Leão. Ou que iam aplicar. Eu conversei um pouquinho. Para. Para ter um. Parecer deles. O que eles estavam achando. E ouvir coisas boas. Aí. Conheci. Uma. Uma colega. Que. Ela mora aqui. Ela aplicou com a Leão também. Ela aplicou antes que eu. E a gente foi assim. A gente nem se conhece pessoalmente. Mas nós somos amigas. Porque a gente se fala sempre. E uma tem acompanhado a outra. Nesse processo. E ela. Ela me indicou. Daí a Leão. Ela estava para fechar. Ou já tinha acabado de fechar. Enfim. Ela. Me indicou. Eu fiz uma reunião com vocês também. E eu gostei bastante também. Contei toda a minha situação. Para o doutor que me atendeu. E. Daí cabia a mim decidir. E ainda fui no terceiro escritório também. Estava assim. Queria ter algumas opiniões. Algumas. Para daí eu poder decidir. Fui no terceiro. Que eu também não. Já não fiquei tão satisfeita. E daí. Depois de uns meses. Da minha reunião. Com vocês. Acho que foi. Eu lembro que foi. Acho que no dia Thanksgiving. Uma coisa assim. Em novembro. Eu fui fechar em fevereiro. Foi. Foi em 2022. Eu fui fechar em fevereiro de 2023. Depois de conversar com meu marido. Tudo. A gente também se organizar. Financeiramente. Né. Para esse investimento que a gente ia fazer. Então. Daí essa colega também já tinha fechado. Eu falei. Não. Vamos. Né. Fechar com a Leão Gru. Eu acredito que essa empresa vai ser a empresa. Eu achei assim. Também a conversa com o advogado. Assim. Foi. Ele foi muito. Como eu posso dizer. Muito pé no chão. Ele me deixou muito ciente. Isso. Ele me deixou muito ciente. Das possibilidades. De tudo que pode acontecer. Dos riscos também. Porque. A gente sabe. Né. É um processo. A gente faz parte. Né. O escritório faz a parte dele. Mas tem a parte da imigração. Né. Então. Eu gostei bastante dessa transparência. Sabe. Então. Isso também foi um fator fundamental. Assim. Para a gente fechar com vocês. E desde o começo. Assim. Foi. Foi muito bom. Assim. O atendimento. Logo no começo. Aí eu já corri atrás com a documentação. Que eu achei que não ia conseguir. Muitos anos. Né. Já. Que eu não. Não estava. Não estava mais no Brasil. E também não estava. Não tinha trabalhado mais. Assim. Naquelas empresas. Mas assim. Consegui resgatar as coisas. E alguns contatos. E. Eu acho que foi em um mês. Eu consegui levantar tudo. Que precisava. Você tem bastante evidências. No seu processo. Foram cinco. Para poder argumentar. Para a imigração. Foi. Ser legível. Ao EB2. Eu ia atrás de muita coisa. Graças a Deus. Assim. Dos contatos que eu fiz. Os certificados. Eu falava. Meu Deus. O certificado. Assim. Que eu fiz. Eu achava que eu não ia conseguir. Resgatar isso. Né. De cursos. Que eu tinha feito. Algumas coisas. Eu trouxe comigo. Lógico. Mas outras não. Mas daí. Assim. Graças a Deus. Eu tinha guardado tudo isso. Lá na. Com a minha irmã. Na casa dela. E eu. Só que eu achei que ela tinha jogado fora. Mas assim. Uns dias antes ela achou. E daí foi quando me ajudou. Colocar tudo. E inserir tudo. Enfim. Aí foi bom. Quanto mais coisas eu tive. Para comprovar. Né. Toda essa minha carreira. Lá no Brasil. Mariana. Você construiu a sua carreira. Porque você chegou a comentar. Que o seu objetivo inicial. Era o Canadá. Você construiu a sua carreira. Já pensando. Em um dia alcançar. Essa possibilidade. Ou você só foi. Vivenciando a sua carreira. E chegou no momento. Que na hora de bater. O que você já tinha. Com o estado. Você viu. Ah. Eu sou elegível. Tenho muitas evidências. Como foi esse processo. Foi programado. Ou fluiu naturalmente. É. Não foi programado. Assim. Eu não imaginava. Assim. Que fosse. Né. E usar tudo isso. Que eu. Que eu. Que eu vivenciei. Na minha carreira. Para. Para um visto. Né. Eu só consegui. Me perceber. Depois da reunião. Que eu tive. Com os advogados. Depois da reunião. Que daí. Eles puderam me dizer. De acordo com o que eu passei. Né. Da. Da minha experiência. Que haveria. A possibilidade. Para esse visto. Em específico. Foi quando eu falei. Eu não. Achava que não tinha. Possibilidade nenhuma. Mas eu vi que. Não. Eu estava enganada. Que tinha. Aí. A partir disso. Que as coisas foram se encaixando. E foram fluindo. E vi. Não. Realmente. Eu tenho. E vou correr atrás disso. Então. Eu fui. Resgatando. Todo esse histórico. Né. Da minha carreira. Para poder. Embasar. O pedido desse visto. Então. Na sua visão. Você acha que. Muitos brasileiros. Também estão. Nessa mesma situação. Da falta de informação. A respeito das possibilidades. Eu acredito que sim. Eu acho que. Muitos não têm informação. Se eu tivesse essa informação. Talvez. Há uns anos atrás. Na época que eu ainda estudava inglês. Eu poderia ter. Tomado uma outra decisão. Ou ter iniciado lá. Mas eu acredito que. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Então. Assim. Não cabe voltar lá. Mas a informação sempre é importante. Né. Porque hoje. Tem uma infinidade de tipos de visto. Então. Assim. Às vezes. Eu posso me encaixar em mais de um. Às vezes. A pessoa não sabe. Eu acho que vale muito. Uma conversa. Franca. Com um advogado de imigração. Que vai entender. De todas as possibilidades. E falar. Olha. Você. No teu perfil. Você se encaixa. Nesse. Nesse visto. Ou só tem uma possibilidade. Ou tem duas. Às vezes tem mais de uma. A gente não sabe. E o brasileiro. Às vezes. Fica ainda restrito. Ao visto de turismo. E vem aqui e volta. Ou vem aqui. Às vezes. Gosta. E muda o seu status. Para um visto de estudante. Ou tira lá no Brasil. Um visto de estudante. Né. E vem para. Para estudar o inglês. Claro que a primeira. Primeira coisa que você tem que fazer. É o inglês. Independente. Se você vem para cá. E você. Assim. Como eu. Acabou. Investindo daqui. Nesse visto. Né. Ou se você está no Brasil. E pretende vir para cá ainda. O inglês é fundamental. Para você. A hora que você estiver aqui. Você poder. Né. Conseguir um emprego. A hora que você tiver. As suas permissões. Ou abrir sua empresa. Enfim. O inglês é fundamental. Não adianta. As pessoas que vêm para cá. E ficam ainda. Como que eu posso dizer. Querendo viver. Como se estivessem no Brasil. Assim. A gente tem que mudar um pouquinho. Lógico. Que é muito confortável. A gente está no meio. Brasileiro. Tudo. A gente se sente. Mais assim. Próximo da família. Mas ao mesmo tempo. Pode ser prejudicial. Por conta do idioma. Para quem não tem. Aí fica. De repente. Só vivendo na comunidade brasileira. E esquece. Que você está em um outro país. É uma outra cultura. Que você precisa. Se você não. Estudar o inglês. Não investir nisso. Você vai ter muito mais dificuldade. Tanto para se comunicar no dia a dia. Com coisas simples. Quanto para um emprego. Para uma oportunidade melhor. Sabe? O inglês tem acesso. Ou as melhores oportunidades. Nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos. Não. É daí em qualquer lugar do mundo. O inglês é o primeiro passo. Tem que ter. Seja investindo isso no Brasil. Que eu acho que você já ganha muito tempo. Se você começar por lá. Pelo menos. Não é a mesma coisa do que aprendizado aqui. Mas vale muito a pena. Eu investi lá também. Antes de vir para cá. Eu fiz alguns cursos lá. Para dar uma alavancada. Não vir totalmente crua. Mas aqui. Foi quando eu. Decidi. Não. Eu preciso aprender. Vou estar em contato com americanos. Que vão me ajudar. A aprender. A me comunicar. A ouvir. A entender. Porque é muito difícil. Você vai num lugar. E você não consegue se comunicar. Você se sente muito mal. Muito mal. Eu acho que você resume muito bem. Quando você diz. Sobre ganhar tempo. Que você acelera. Todos os seus processos. De sucesso. Quando você consegue dominar o idioma. Com certeza. E dessa experiência. Qual é o maior legado. Que você acha. Que está deixando para a Isabela. Olha. Eu acho que ela. É a oportunidade dela. Estar aqui. Continuar aqui. E. Ver assim. Os pais. Daqui a manhã. Ela vai ver. Ela vai perceber. Essa diferença. Hoje ela é muito pequenininha. Mas ela vai ver. Essa diferença. De que nós. Não somos americanos. Como ela. Então. Nós falamos. Um segundo idioma. Mas ela vai ver. Essa importância. De tudo que a gente viveu. No Brasil. Das coisas que a gente. Abriu mão. Da família que a gente. Abriu mão. A hora que ela for. Conhecendo cada um. A hora que ela for. Com a gente. Lá para o Brasil. E conhecer. Aqui. É onde a mamãe nasceu. Aqui é onde o papai nasceu. E assim. Com a gente. Poder ir em alguns lugares. E conhecer algumas pessoas. Que fazem parte da nossa história. Então. Ela vê. Tudo que a gente passou. Para estar aqui. Para manter. A nossa vida aqui. Para dar o melhor para ela também. Para proporcionar o melhor para ela. As oportunidades para ela. Então. Acredito que. Ela vai ser muito grata. Ela vai conseguir valorizar isso. Ela vai ser muito grata. Ela com certeza. Ela terá uma bagagem cultural muito ampla. Sim. Que vai ter acesso à cultura do Brasil. E também. Dos Estados Unidos. É. Que a gente reforce. Em casa. A gente só fala português. Para ela não. Não esquecer. Né. O. Porque ela ainda também está em fase de aprendizagem. Ela tem três anos e meio. Então. Você ainda está aprendendo as coisas. E como ela já está também. Indo para a escolinha. Ela se sente muito mais confortável com o inglês. A gente percebe isso. Assim. Às vezes ela quer falar inglês. Ou quando ela está brincando sozinha. Ela brinca só. Inglês. Porque é. É a cultura dela. Né. É o idioma dela. Mas a gente reforça o português aqui. Né. Dentro de casa. Para não esquecer. Interessante. E para finalizar. Como você acha. Que o brincar vai mudar a vida de vocês. Eu acredito que vai abrir mais as portas. Para a gente. Tanto em questão do. Das oportunidades. Em relação a minha carreira. Né. Porque eu vou poder. Com as permissões devidas. Abrir empresa. E começar. E recomeçar aqui. Né. A gente sempre fala que é um recomeço aqui. E. O meu marido a mesma coisa. Ele vai ter outras oportunidades. Além do que ele já tem. E. Fora que assim. Se a gente quiser daqui amanhã. Hoje nós moramos de aluguel. Né. Mas a gente tem intenção. De futuramente. Comprar uma casa. Um imóvel. Né. Então a gente quer primeiramente. É. Ter o documento. Para a gente poder criar. Mais ainda. As nossas raízes aqui. E fora que ter. Né. Alguns benefícios. Né. A mais. Por ter isso. Né. E. Eu acho que são as oportunidades. E também assim. Daí a possibilidade de a gente estar. Indo para o nosso país. Quando. Né. Quando a gente puder. Visitar a família. Não vai acontecer assim. Frequentemente. Porque é longe. Mas assim. Um período de férias. De repente ir. Ou conhecer outros lugares também. Outros países. A gente tem. Eu tenho famílias. Sou descendente de italiano. Então. Também tem. Ter assim. Conhecer a Itália. E outros lugares. Enfim. Eu acho que as oportunidades. Abrem ainda mais. Né. O leque abre ainda mais. Mariana. Tem mais alguma informação. Que você queira acrescentar. Que você acha que seja importante. Enfatizar. Um conselho para alguém. Que esteja na dúvida. Se vai viver esse sonho. A primeira coisa. É ter assim. A plena convicção. Da decisão que vai tomar. Eu falo porque assim. Diante das dificuldades. Que a gente passa. Aqui. E por ser imigrante. Vai passar. Essas dificuldades. Não tem como escapar disso. Mas a convicção. Da decisão que você tomou. Te mantém. Sabe. Firme. Não. Eu vou continuar. Eu vou enfrentar tudo isso. Ainda que seja difícil. Ainda que tenham alguns empecilhos. Continuar investindo no inglês. Para quem não tem. Colocar isso assim. Como uma prioridade também. Tomou a decisão. É investir no inglês. Nesse meio tempo. Também. Já estar em contato com. Com um escritório. Indico vocês. Para que as pessoas. Conversem. Sejam transparentes. Falem de tudo. Para vocês darem direcionamento. Ah. Tem como. Você se encaixar. Nesse. Nesse tipo de visto. Ou naquele. Não tem como. Enfim. A experiência. Toda. Com relação a isso. É de vocês. Então. Mas a pessoa tem que ir atrás. Né. Buscar informação. Para ela. Poder ter certeza. E saber onde vai investir. Se ela quer investir. Não. Vou investir. Em tal visto. Ou no outro. Porque a gente sabe. Que é investimento alto. Então. Assim. Mas começa com a convicção. Assim. A pessoa tem que ter convicção. Daquilo que ela quer. Para ela. Para a família dela. Para ela poder conseguir. Enfrentar os dias difíceis. Porque vão ter. Vão ter os dias bons também. Muitos bons. Mas tem os dias difíceis. Para todo mundo. Eu acho que isso. Mantém a pessoa aqui. Então. Valeu até. Né. A sua decisão. Com certeza. Com certeza. Eu não me arrependo nem um pouco. Ainda que. Né. Passei muita coisa aqui. Não me arrependo. Tá bom. Mariana. Foi muito especial. Conversar com você. Agregou bastante. Agradeço demais. Por você ter topado. Esse bate-papo. Em breve. Você vai ver o seu videozinho. Lá na nossa rede social. Tá bom. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Sim. Então eu digo o mesmo. Tchau. Tchau. Boa sorte. Parabéns. Obrigada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti